A Prefeitura Municipal do Eusébio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Programa Social de Gratuidade do SENAC, está com inscrições abertas, a partir desta terça-feira, 10, até o dia 17 de setembro, para o curso de assistente administrativo. Estarão disponíveis 20 vagas. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, Michele Queiroz, a capacitação visa profissionalizar pessoas para o apoio administrativo, a fim de que ocupem as vagas disponíveis no mercado de trabalho. As inscrições serão feitas na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na rua Irmambrosina, 83, no centro, de 8 às 15 horas, de 10 a 17 de setembro. Os interessados devem estar munidos, no ato da inscrição, com os seguintes documentos, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Como requisitos para ocupar as vagas, o candidato deve residir em Eusébio, ter idade de 18 anos e ensino médio completo. O curso acontecerá no Polo de Atendimento Eduardo Sá ABC do Parque Havaí, no horário de 18 horas às 21 horas. Segundo o Prefeito Asilum Gonçalves, o assistente administrativo é o profissional que realiza atividades de apoio administrativo relacionadas aos processos de gestão de pessoas, logística, marketing, comercialização, finanças e do jurídico de uma organização, atendendo a solicitação de clientes internos e externos. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.